E nesse vídeo nós vamos conhecer alguns detalhes sobre a construção da ponte que vai ligar Salvador, a ilha de Itaparica, cortando as águas da Baía de Todos os Santos. Essa que será a maior obra do país nos últimos anos. Só que antes você precisa saber que está na comunidade VDS. Nesse espaço, além de tratar de assuntos como essa construção dessa ponte, também falamos sobre fotografias, vídeos, imagens aéreas e muitas coisas. Já deixo o convite para participar desse canal e também ativar o sininho. Desse modo você vai entender a dinâmica desse canal. E eu sou Joa Souza, sou fotógrafo e produzo imagens que disponibilizo para serem vendidas em agências de estoque. Aqui no canal eu costumo contar histórias através de imagens que eu faço por aí. Mas o negócio é o seguinte, estamos próximo a Feira de São Joaquim, na região de Água de Meninos, na cidade de Salvador. E é dessa região que deve iniciar as obras de construção da ponte que vai ligar a cidade de Salvador, a região de Gameleira, cortando por 12 quilômetros e 400 metros pelas águas da Baía de Todos os Santos, até chegar à ilha de Itaparica. A ponte que terá um total de 139 pilares e também terá um trecho estalhado, que são cabos fixados a um mastro que sustenta o vão da ponte. Só para você ter uma ideia, pelos estudos já feitos, haverá lugares onde a profundidade das águas é de 60 metros. Pense num trabalho que vai dar para fazer essa ponte. Essa obra será construída em modalidade parceria público-privada e terá uma concessão de 30 anos para a exploração dos serviços. E esse é o primeiro vídeo em nosso canal que estou documentando essa obra. Na verdade, apenas os projetos e estudos. Mas vou continuar documentando com nossos vídeos aqui na comunidade VDS, à medida que apareçam novidades ou o andamento da obra até sua conclusão. Por isso que é importante a sua inscrição aqui no canal para continuar assistindo nosso trabalho até que a ponte esteja em funcionamento. As empresas China, Royal, 20 Barrel Group Corporation, a CRC20 e a China Communication Constructions Company, a CCCC, serão responsáveis pelo projeto, execução e exploração do serviço. Só nesse inglês fajuto que eu dei aí, já vale um joinha no vídeo. Se eu fosse você, eu caprichava o joinha. E o negócio é gigantesco mesmo. No projeto da ponte, permite a navegação de todos os tipos de embarcação pelo canal principal, incluindo navios transatlânticos, petroleiros, ferryboats, plataformas montadas ou reparadas nos estaleiros da Encerrada de Paraguaçu. A passagem dessas embarcações terá um trecho de 110 metros de altura e 132 de distância entre os vãos. A ponte apresenta pistas nos dois sentidos de tráfego com três faixas de 3,60 metros cada uma e serão separadas por um canteiro central. Haverá também uma faixa de segurança de 60 centímetros e também uma faixa de acostamento de 3 metros e uma faixa de emergência para pedestres protegida por uma barreira rígida e intransponível. A implantação do projeto da construção da ponte irá incorporar também acesso à ponte do Funil que liga a ilha de Itaparica ao continente, no município de Jaguari. E também acontecerá um conjunto de intervenções viárias entre ambas as margens na Baía de Todos os Santos. E o objetivo do nosso canal é documentar essa obra até a sua conclusão. Então já vou recomendando para se inscrever no canal que vou publicar vídeos à medida que a obra avança. Essa obra terá um investimento de 7,6 bilhões de reais e está prevista para começar no decorrer do primeiro semestre de 2023. E após os estudos, o próximo passo é dragagem da nova área de acesso ao Porto de Salvador. Essa é uma exigência da Marinha que precisa ser cumprida antes do início da montagem do canteiro das obras para mudar o canal de navegação dos navios que acessam o Porto de Salvador. Música A construção tem a duração de 4 anos a partir da montagem do canteiro das obras e a expectativa é que sejam gerados mais de 7 mil empregos no pico da obra. Deixa eu fazer uma escaldação para você que assistiu o vídeo até aqui e não deixou o like, não se inscreveu no canal e nem comentou assim fica difícil, né jovem? Eu aqui me acabando para fazer esse conteúdo e você nem participa do trabalho sapeca o like no vídeo, se inscreve no canal e deixa um comentário para saber o que é que está achando desse trabalho aqui. Música Não custa nada dizer, mas haverá duas praças de cobrança para pedágio uma localizada em Gameleira e a outra próxima à ponte do Funil a primeira custará 45 reais e a segunda 5 reais caso o usuário do veículo saia de Salvador em direção a Itaparica ou vice-versa e retorne dentro de 24 horas a tarifa de retorno será apenas de 5 reais a ser pago no pedágio de Gameleira. Esses valores foram estabelecidos considerando a data base de janeiro de 2019 e serão atualizados conforme o IPCA. Os valores foram definidos em contrato assinado pelo governo do estado da Bahia e não cabe a concessionária qualquer alteração do valor. E deixa eu falar da caixinha de Natal aqui da comunidade VDS é que para a produção dos nossos vídeos sempre passo o chapéu a quem queira ajudar o meu trabalho aqui no YouTube deixando aquele cafezinho para as despesas para a produção dos nossos conteúdos e nesse espírito natalino que pergunto se sobrou aquela moedinha 1 real, uma cédula de 5 ou 10 reais qualquer valor que você julgue importante já serve para a caixinha de Natal e você pode contribuir por meio de Pix ou de Paypal está aí a chave para ambas as plataformas ou você pode fazer um valeu demais aqui no YouTube me ajude aí capricha o Pix, capricha o Paypal e sapeca o valeu demais que Papai Noel vai retribuir em dobro a sua generosidade sempre disponibilizo meu Instagram para quem queira falar comigo aproveita e me segue e curte as minhas fotos se quiser fazer parceria aqui com o nosso canal me chama e se precisar de fotógrafo e de imagens aéreas me chama que eu vou a informação é que o sistema Ferreboot deve continuar sua operação mesmo com a construção da ponte como podemos ver nas imagens ainda não tem início das obras vou deixar na descrição o link do site onde essas informações estão disponíveis para qualquer pessoa que queira conhecer o projeto mas está aí essa beleza que é a Baía de Todos os Santos que em breve terá uma ponte cruzando até a Ilha de Itaparica espero que tenha gostado desse passeio e pelas informações aqui desse vídeo reforço o pedido para se inscrever e acompanhar os próximos vídeos de acompanhamento dessa obra e também ativa o sininho das notificações deixa aquele like para fortalecer na divulgação do nosso trabalho aqui no YouTube e se puder dar aquela forcinha na caixinha de Natal para ajudar na produção dos próximos vídeos deixa aí um Pix, um PayPal ou um Valeu Demais se quiser acrescentar algo no vídeo deixa nos comentários que eu leio e respondo a todos me ajude aí, deixa um like no vídeo e também compartilha com os coleguinhas mas está feito esse primeiro registro desse projeto e eu vou ficando por aqui contando histórias através de imagens e se Deus quiser a gente se vê no próximo vídeo ou do outro lado da Bahia de Todos os Santos quem sabe